E aí família, salve! Primeiro total, é o seguinte, nesses tempos aí de quarentena, como vocês estão se virando? Estão pedindo muito delivery? Estou perguntando porque aqui em casa eu percebi que a gente está gerando bastante lixo, sabe? Então pensei, fazer um experimento. A gente vai juntar todas as embalagens, plástico, papelão, tudo durante dois dias para a gente ver o quanto uma família gera só pedindo delivery. Isso durante só dois dias, hein? Vamos que vamos? E aí, criançada, o que nós vamos comer hoje? Eu quero japonês. Estroganope de camarão. Boa tarde. Tá bom, então. Muito obrigado. Brincador, o garoto vai falar, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer, eu quero comer. Bom refeitor, bom refeitor. Paideira, vem. Ainda bem que tem pausa. Deixa eu te falar, acho que precisa pedir alguma coisa para comer. Eu vou querer isso aqui, ó. Bom, vamos finalizar o pedido. Pronto, boa noite. E nosso experimento continua. Agora é a hora, hein, doutor. Olha o tanto, gente. Olha. Olha só. Mais lixo. Plástico. E mais papel. Um saco de papelão. Dentro do plástico, duas latas de alumínio. Mais papel. Olha só a quantidade de lixo que a gente juntou num dia só. Certo? A gente vai fazer isso por dois dias. Fica imaginando a quantidade de lixo que vai ter no final. Aí, tá gravando. Como é que tá, família? Tudo bom? Já fiz assim porque hoje é o nosso segundo dia de experimento. Êêêêêêê! O que vocês vão pedir, hein? Aproveita que não é todo dia. Não é todo dia, não. Três, quatro, nove, dez. Olha só a quantidade de embalagem que a gente vai mandar pra reciclagem. Olha isso. Vamos aqui, ó. Eu não acho que é muita embalagem. Olha só. Sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou mostrar pra vocês o resultado do nosso experimento. Olha só. Essa quantidade de lixo de dois dias de um final de semana apenas pedindo comida pelo delivery. Agora você imagina a gente limitar isso aqui ainda com todo o lixo que tem na nossa casa. Vamos pensar em milhares de pessoas que fazem a mesma coisa. Por isso é importante a gente se preocupar com a reciclagem. Se a gente não se preocupa, joga esse lixo de qualquer maneira. Eles vão pro aterro que não é o lugar mais adequado pra eles. E se a gente separar, limpar tudo certinho, eles vão ser reciclados e vão voltar pra nossa vida de uma maneira mais útil. Então pense bem e se preocupe mais com a reciclagem do lixo que você gera. Isso até só dois dias pedindo delivery. Agora é hora de comer! Recicla-sepa! Recicla-sepa!